Oi gente, hoje a noite só de gravação. Eu já fiz dois, três vídeos, esse é o terceiro vídeo. Então, se você chegou aí, é novo no canal, chegou do paraquedas, se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e vamos embora para a abertura de caixa da abelha rainha. Gente, isso mesmo da abelha rainha. Faz um bom tempo que eu postei vídeo aqui no canal, né, da abertura de caixa da abelha rainha, porque eu realmente estava sem passar pedido. Quando chega uma caixa, um pedido, eu não consigo pegar o produto e guardar sem trazer aqui para vocês verem. Quando eu realmente não posso gravar, então não tive tempo, vendi. Aí eu ainda fico assim, ai meu Deus, nem mostrei para o pessoal que foi que eu pedi. Então, vamos lá, né. Veio bem recheadinha. Essa caixa chegou hoje. Eu fui pegar hoje mesmo. Hoje é segunda-feira, né. Ó, veio, peguei mais amiga. Veio essa nova aqui, ó. Peguei lá com ela essa nova revista. Vou dar uma folheada. Ver o que é que tem aqui, se tem coisa boa, né, para vender. Então, mais amiga. Hiroshima, que eu continuo vendendo Hiroshima. E vamos lá, né. Deixa eu procurar uma folheada aqui, procurando os produtos para não me atrapalhar, né. Deixa eu colocar só. Espera aí, gente. Então, vamos lá. Ó, pedi esses produtinhos aqui, ó. Que ele é milagre dos pés, ó. Loção para afinar os pés. Hidrata e afina, ó. Aí eu pedi, ó. Quatro dele. Acho que foi quatro. Desse creme aqui, ó. Que é o creme clareador para axila. Aqui tem três. Não sei se eu pedi mais, porque é tanto tempo que a gente demora um mês, né, para chegar aqui. Aí eu acabo esquecendo o que foi que eu pedi, né. O vencimento está para o dia 9 de 2023. Vencimento está bom. Pedi esses pó aqui, ó. Esse daqui é talco. Antibaki... Antibaki... Ai, meu Deus. Vou falar assim, não. Vocês estão vendo aí. Então, um eu vou dar para o meu esposo e o outro eu vou deixar a ponta inteira. Tem outro aqui, ó. Então, foram... Quatro. Três. Três. Eu vou deixar a ponta entregar em cima do esposo. Então, vamos lá. Pedi esse creme aqui, ó. Que é gel secativo para espinha. Ó. Pedi dois. Três. Quatro. Gente, eu vou ser assim, né. Como é pequeno, sim. É pequeno. Mas o resultado que esses produtos da Belharrinha faz é impressionante. Eu gosto. Aí pedi esse aqui também, ó. Que é o loção facial. Clareadora para as marcas de Akin, né. Aquelas marcas de espinha do escravo. Então, ó. Eu pedi quatro. Também pedi o leite, né. Ó. Tem dois. Esse aqui é o tônico facial. Deixa eu ver. Sabonete. Esse aqui é o sabonete líquido. Deixa eu ver que eu pedi mais diferente. A loção para o cravo. Deixa eu ver. Deixa eu conferir com vocês. Tuzinho, né, gente. Então, essa daqui tem três. Ó, a loção. Amolecedora de cravo. Ó. Aqui tem três dela. E, deixa eu ver. Deixa eu ver mais. Aqui tem. Sabonete facial líquido. Aqui tem dois. Três. Ó. Focô. Três. Tônico facial. Ó. Dois. Deixa eu ver se tem mais, né. Ó. Tem outro, ó. Outra aqui. Amolecedora de cravo. Ó. Tônico facial. Já são três. Quatro. Tônico facial. Tônico facial. Dois. Só para cima. Três. Quatro. Três. 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 Tá certo. Aí, esse desse daqui, ó. Que é o leite. Esse. Ó. Foram três. Quatro. Três. E. Mais um sabonete líquido. Facial. E mais um. Sabonete íntimo. É? Não. Creme clareador paraxila. Meu Deus do céu. Peguei um. Peguei um. E pedi também esses cremes aqui, ó. Que é o meu preferido. Meu queridinho. Que é o. Demo. 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 Pés. Creme para afinar os pés. Indato e afina. Muito bom. Eu queria ter pegado mais. Mas. Infelizmente. Que só veio. Só pedi. Só quatro. Aqui veio. Ó. Esse aqui, ó. Mas eu acho que. É. Brinde. Aqui, ó. Brinde. Que é um. Shampoo e condicionador. Meu Deus. Gente. Como é pequenininho. Pai. Pô. Pra vocês terem ideia. Shampoo e condicionador. Dois em um. Pequeno. Pequeno e meio. Veio a revista, né. Veio outra. Veio só uma. Mas ela foi. Acacetou mais uma. Aí aqui veio a folha. Ó. A folha de pedido. Quando for passar o próximo pedido, né. Vê esse catálogozinho aqui, ó. Que eu vou dar uma olhadinha. Lê direitinho. Como é que tá aqui dizendo. Turinho. E veio isso aqui. Que eu não sei o que é. É que ela me disse. É blinde. Mas eu também não abri. E vou ver agora com vocês. O que foi que eu ganhei aqui, né. Gente. O que é isso aqui? Olha o que eu ganhei. Beleza. Ai. Gente. Que coisa. Eu ganhei isso aqui. Quem vai amar? Isso aqui é meu esposo. Com certeza. Eu já vou dar ele. Eu só vou querer só isso aqui, ó. Ele vai amar isso aqui. É a cara dele. Ó. Já na maleta. Presente. Meu queridinho. Ó. Ele vai gostar. Gente. Que coisa linda. Lindo mesmo. Gostei do meu brinde. Ó. Não uso, né. Esse material aqui. Mas meu esposo usa. Essas coisas. Que só usa esse daqui. Mas eu amei mesmo esse brinde. Gostei. A paleta tudo bonitinho. Que coisa. Fiquei encantada agora. Ó. Rapaz. Deixa eu ver esse alicate. Gente. Ele não é ralé não. Ó. Não é fraco não, gente. É bom. Bom mesmo. Nossa, pai. Abelha Rainha. Muito obrigada, minha querida. Viu? Para esse brinde. Eu amei. Meu esposo também vai amar esse brinde aqui. Então, gente. Fique todo com Deus. Ótima venda. Abençoada para vocês. Esse aqui foi meu pequeno pedido da Abelha Rainha. Se eu fizer mais próximo vídeo da Abelha Rainha, eu vim aqui mostrar para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.